Manda fogo No dia de Pentecoste, o fogo do céu desceu Os gritos ficaram fortes, cheios do poder de Deus Fogo do céu nós queremos, fogo que nos dá vigor A tua igreja quer fogo, manda mais fogo, Senhor Fogo que queima pecado, malícia, prostituição Placivas, flutonarias, ciúmes e divisão Brasfemia, ira, discórdia, orgulho e murmuração Inimizade, porfia, inveja e dissensão Manda fogo, fogo meu Senhor Manda, quero sentir teu poder Manda fogo, fogo meu Senhor Manda, pode pro coração arder Manda fogo, fogo meu Senhor Manda do fogo que mais desvia Do fogo que não é sarça ardia Do fogo que não consumia Quero obter energia Para poder divulgar Esta mensagem que é salva Que tem poder pra curar Quero obter energia Pra morte ressuscitar Quero obter ousadia Para os demônios expulsar Quero ver fogo caindo E o Senhor batizar Quero ver crente pedindo E o Senhor renovar Quero ver almas chorando Ao Senhor se entregar Quero ver anjo celeste Em nosso meio voar Manda fogo, fogo meu Senhor Manda, quero sentir teu poder Manda fogo, fogo meu Senhor Manda, faz meu coração arder Manda fogo, fogo meu Senhor Manda do fogo que mais desvia Do fogo que não é sarça ardia Do fogo que não consumia Manda fogo, fogo meu Senhor Manda, quero sentir teu poder Manda fogo, fogo meu Senhor Manda, faz meu coração arder Manda fogo, fogo meu Senhor Manda do fogo que mais desvia Do fogo que não é sarça ardia Do fogo que não consumia Jesus passando em Jericó Com sua grande multidão A margem do caminho Estava a parte meu Quando viu que era Jesus Começou a aclamar Jesus é filho de Davi Jesus é filho de Davi Jesus é filho de Davi Tem compaixão de mim O povo reclamava Te cala o cego Que o mestre não te ouve Mas ele assim clamava Jesus é filho de Davi Jesus é filho de Davi Jesus é filho de Davi Senhor é filho de Davi Jesus é filho de Davi Jesus é filho de Davi Vem com paixão de mim Jesus parando, mandando-lhe chamar Jesus me perguntou, o que queres que eu te faça? Partiu e respondeu, Senhor eu quero ver Jesus assim falou, ver, a tua fé te salvou O povo reclamava, te cala o cego Teu mestre não te ouve, mas ele assim clamava Jesus, ó filho de Davi Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Tem compaixão de mim Tem compaixão de mim Ele nasceu Para que eu não morresse Ele morreu Para que eu vivesse Tudo me deu Como prova do seu amor Fez-se um réu Pra se tornar meu defensor Para que eu sorrisse Ele chorou Sei que eu amasse Ele me amou Para que eu cantasse Ele sofreu Para que eu vivesse Ele morreu Tudo ele fez Em meu lugar E hoje eu posso Me alegrar Posso para um grande pecador Um grande salvador Ele nasceu Para que eu não morresse Ele morreu Ele morreu Para que eu vivesse Tudo me amasse Tudo me deu Ele sofreu Ele sofreu Para que eu vivesse Ele morreu Tudo ele fez Tudo ele fez Em meu lugar E hoje eu posso Ele morreu Pois para um grande pecador Um grande salvador Na cruz morrendo Na cruz morrendo Todo perdão Todo perdão Ou alunas Posso cantar Por essa graça Me alcançar E eu exclamo Como o Senhor Obrigada Obrigada Senhor Obrigada Vou pra Jerusalém, vou me encontrar com Jesus, Ele está me a esperar, o amor faz vida para me dar, não posso parar, tenho que conseguir minha caminhada, vou pra Jerusalém, tá em minha morada. Não posso parar, tenho que conseguir minha caminhada, vou pra Jerusalém, já é minha morada. Vou pra Jerusalém, ansioso, estou pra chegar. Quero abraçar o meu rei, agradecer por tudo que eu lhe ganhei. Não posso parar, tenho que conseguir minha caminhada, vou pra Jerusalém, tá em minha morada. Não posso parar, tenho que conseguir minha caminhada, vou pra Jerusalém, tá em minha morada. Vou pra Jerusalém, tá em minha morada. Não posso parar, tenho que conseguir minha caminhada, vou pra Jerusalém, tá em minha morada. Não posso parar, tenho que conseguir minha caminhada, vou pra Jerusalém, tá em minha morada. Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo este lugar Santo, 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 Santo este lugar Cuidado, vai consertar com teu irmão Oferta, deve ficar ao pé do altar Amorias, essa filha expirou Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir para o Senhor Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir para o Senhor Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir para o Senhor Mentir para o Senhor Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Mentir pra igreja é fácil, eu quero ver você Jesus é o mesmo onde hoje então Ele nos garante a salvação No céu teremos um lugar E com Cristo pra sempre iremos reinar Põe-te em pé que falarei contigo Se atentares pra o que eu te digo Abre a boca e ao mundo falai Põe-te em pé que falarei contigo Põe-te em pé que falarei contigo Se atentares pra o que eu te digo Abre a boca e ao mundo falai Põe-te em pé que falarei contigo 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 Jesus, o príncipe da paz Jesus, o príncipe da paz Jesus, o grande rei Jesus, o doador da vida 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 Jesus nesta terra avisou, demônios Jesus expulsou, infernos Ele curou, em mortos Jesus ressuscitou. O Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus em glória virá, sua igreja pregoará. Todos os joelhos te dobrará, diante do Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. É plano de Jesus, salvar quem está em trevas, Ele lhes dá sua luz. O Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus, o Filho de Deus, Deus é o Filho de Deus. Está comigo e não queimerei Me prometeu o mar, coroa no céu Se eu for fiel, receberei Ele me dará por quem vacilar Sempre comigo está Confiando no Senhor, quero sempre ficar Até o céu chegar Pra que desfalecer, se Deus é por mim Entrego a Jesus meu viver Oro ao Senhor, Ele manda até aqui Não me deixará, pois comigo está Ele me dará por quem vacilar Sempre comigo está Confiando no Senhor, quero sempre ficar Até o céu chegar Até o céu chegar Até o céu chegar Até o céu chegar A terra do céu chegar O dia do fim se aproxima Em que muitos irão chorar Por destrezarem a Cristo Sua sorte hão de lamentar Grande será o castigo Que aqui derá lugar Não mais haverá livramento Quando a porta se fechar O relógio de Deus não para Seus ponteiros estão a correr Previamente veremos Jesus Em glória nas nuvens descer A lua, o sol e as estrelas Perderão sua luz Neste dia em diante Só quem brigará é Jesus O branco não terá consolo A paz deixará de existir Quando for arrebatada A igreja para o porvir Os homens que há que se dizem Serem fortes e sem temor Chorarão amargurados Desmaiarão amargurados Desmaiarão de terror Este dia em diante Só quem brigará é Jesus A paz deixará de existir A paz seja A paz seja A paz seja O relógio de Deus não para Seus ponteiros estão a morrer Brevemente veremos Jesus E glória nas nuvens descer A lua, o sol e as estrelas Perderão sua luz Neste dia em diante Só quem brilhará É Jesus